São Lourenço Está no caminho para a escola. Nos olhos das crianças. Está na lousa do professor. Na merenda do intervalo. Dentro de cada sala de aula. A educação do amanhã está acontecendo agora. Qualidade no ensino para construir um grande futuro. Prefeitura de São Lourenço do Oeste. Uma cidade que cresce junto com você. Legenda por Sônia Ruberti